Vamos agora direto ao vivo com a Ana Paula Barreira. Ela está no centro, é isso? Na Zona Leste. Na Zona Leste? Está aí, a Ana Paula está na tela. Boa tarde, Ana, bem-vinda. Como é que está a movimentação neste momento? Agora que são três horas da tarde. Boa tarde, Wesley Salles. Boa tarde aos bancadistas e ao pessoal de casa. Estou aqui na Avenida Homero Castelo Branco, quase próxima que a Avenida João XXIII, na Zona Leste da cidade, acompanhando o trabalho da Prefeitura que é o Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária Municipal também. Estou aqui com a fiscal da Vigilância, que é a Cecília Melo, que vai falar para a gente como é que está sendo hoje esse decreto, se as pessoas estão realmente respeitando. Como é que foi pela manhã as fiscalizações? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pela manhã, a Vigilância Sanitária dispôs de equipes em todas as zonas da cidade. Então, nós estamos fiscalizando porque o decreto estadual que está em vigor, 19.576, ele determina que hoje, na sexta, sábado e domingo, só estão permitidos o funcionamento dos serviços essenciais. Até o dia 18 de abril. Até o dia 18, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas verificam que existe algum estabelecimento funcionando e que não é essencial, elas podem fazer a denúncia na Vigilância Sanitária, no 3215-9115. E essa denúncia é formalizada e equipes de fiscais realizam a fiscalização e a apuração. Qual tipo de estabelecimento está mais desrespeitando esse decreto? Normalmente, a gente está verificando que são estabelecimentos de pequeno porte, é o que a gente tem visto. A grande maioria. Eu posso dizer assim, a maioria está cumprindo as determinações do decreto. O que a gente ainda visualiza são barbearias, barbearias, salões de beleza, lojas de confecção também, algumas. Mas eu posso lhe dizer que a grande maioria está cumprindo as determinações. As pessoas estão confusas a esse decreto? Porque o prefeito falou uma coisa, o governador diz outra? Pronto. A decisão judicial, ela determinou que o que está válido é o decreto estadual. Então, a Vigilância Sanitária do município, ela está fazendo cumprir as determinações dispostas nesse decreto estadual. Então, é hoje somente atividades essenciais. E as fiscalizações continuam até o longo do dia? Continuam. Nós temos equipes fiscalizando hoje, finais de semana, durante a noite. Então, o trabalho da Vigilância, ele tem sido bem intenso para que as determinações sejam efetivamente cumpridas. Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui no Bancada Piauí. Pois é, o decreto está vigente até o dia 18 de abril. De sexta a domingo, só podem ficar funcionando presencialmente os serviços essenciais. Essas são as informações. Eu volto com vocês. Tá certo. Muito obrigado, Ana Paula. Informações ao vivo, mostrando como é que está essa fiscalização no centro. Obrigado, Ana Paula. Obrigado.